E salve, salve galerinha do YouTube! Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online, trazendo aí galera, o método, né galera, as formas, o tutorial de como você instalar o seu Save Editor, tá bom? Vamos corrigir, né, vamos tentar ajudar da melhor forma a você abaixar a nova versão que não tem o erro de componente de imagem, que eu sei que muitos de vocês estão com esse problema e já de quebra, tá bom galera? Vou ensinar vocês a mexer no Save Editor ali, basicamente no básico, tá bom? E aí no próximo vídeo eu vou deixar um save também de um tutorial pra você descer esses trajes que a gente vai criar aqui sem você matar a ave. Muito rápido, muito simples, vocês vão ver. Tá bom? Então segue comigo. Galera, primeiramente aí a gente vai entrar na nossa conta que a gente quer, tá bom? Fazer os trajes no PS4, precisa ter o Save Wizard também. Então vou deixar o link aí embaixo, tá bom? Do link do Mercado Livre do Luiz, tá bom? Ele é o meu braço direito aqui de confiança. Indico pra vocês e digo mais, se for comprar com o Luiz, tá bom? Com 100% de confiança. Digo que veio pelo canal do Hermano para que já tá chegando um certo limite e ele vai doar chaves do Save Wizard para mim e eu vou doar ela pra vocês por sorteio, ok? Então se você não tem condições, eu sei que o valor é alto, tá bom? Mas você pode ter a chance de ganhar sim, tá bom? Então tamo junto, rebenta no botão de like e vamos pro tutorial. Galera, eu já entrei, tá bom? Com a conta aqui do meu parceiro Mauro Conceição lá de Portugal. Um abraço, Mauro. Obrigadão aí. Eu tô fazendo o trabalho na conta dele e já vou usar aqui na conta dele pra fazer os trajes que eu tô descendo pra ele, beleza? Então a parada é o seguinte. Entrou com a conta que você quer no seu PS4? Frisando que é só pra PS4 esse método aqui, beleza? Levanta o celular no modo história e você vai fazer um save. Vai salvar o jogo. Tá bom? Levanta o celular e vai naquela setinha da nuvem ali. Salvou o jogo. Vamos precisar de um pendrive, tá bom? Pendrive comprar lá 25 de março, ok? São Miguel, Itaquera, no centro. É que a região aqui perto. Tá certo? Vamos usar o save, o pendrive, tá bom? Então fechou aqui. Beleza. Tá preparado? Pum, ok. Aí a gente vai, já tá apagado, não tem nenhuma pasta aqui no pendrive, tá bom galera? A gente vai usar o pendrive, ele limpo. Ele não pode ter nenhuma pasta do PS4 nela, tá? Agora a gente vai vir aqui em gerenciamento de dados salvos do aplicativo e vamos vir aqui, ó. É, né? Volta. Dados salvos no armazenamento do sistema e vamos copiar para o dispositivo USB, tá bom? Olha lá, falou que não tem nada conectado. Agora eu vou pôr aqui, tá bom? E agora ele já vai reconhecer mais um cliquezinho. Agora ele reconheceu. Tá bom? Então vamos copiar, tá bom? O horário que eu salvei agora foi... É... Agora é 2h34, foi ali, ó. 2h33, né? As 14h33. Não pode ser esse que tem backup. Tem que ser este daqui, tá bom? Copiou. Beleza? Ok, tá bom, galera? Vamos para um outro tutorial, tá bom? Que é o tutorial de instalar o Save Wizard, ok? Então vamos lá para a minha tela do computador agora, tá? Vamos para a minha tela do computador. Família, qual é o grande caso de vocês? O grande caso de vocês, alguns de vocês, é que temos algumas versões, vou explicar para vocês, algumas versões do Save Editor, que estão bugadas as antigas. E aí dá a... Quando você vai fazer a instalação, dá um problema de erro de componente de imagem, ok? Então você precisa instalar o Save Editor novo, atualizado. Tá bom? Meu parceiro Manenoc, né? Me mandou um Save Editor atualizado, tá bom? Já mandar aquele salvão. Obrigado, Enoch. Tá? Para trazer esse vídeo para vocês, beleza? Então, aqui está o Twitter do programador, do criador do Save Editor. Então, vocês sigam ele lá. Eu vou deixar o link para vocês do Twitter, né? Do Save Editor, que aqui sempre está atualizando. Vocês sempre sabem o que vai sair, o que está atualizando o Save Editor. Muitas informações boas. Então, aqui neste link do Twitter, tá bom, galera? Vocês vão encontrar o Save Editor novo, atualizado, que não vai dar problema de erro de componente de imagem, ok? Então, acessou o link, vocês vão vir para essa página aqui. Vai vir bem aqui, em Download, tá vendo? Download. Ótimo. Clicou em Download, beleza? A gente vai ser redirecionado para uma página, tá bom? Que é esta daqui, beleza? Tá certo? E aqui vai dar a versão, olha aqui, galera. A versão 2.9.1.0, ok? É a mais recente de todas. A gente vai clicar aqui em Download, Instalar, ok? Clica aqui que você não é um robô, tá bom, galera? Vai pedir as paradas de segurança. Clica onde tem ônibus. Aqui, no caso, está falando para mim onde tem ônibus. Tem um aqui, outro aqui, beleza. Não tem ônibus em nenhum lugar mais, ok? Vamos dar um Verificar aqui. Tá certo, galera? Vocês têm que instalar essa versão nova, a última versão do Save Editor aí, tá? Clica agora aqui em Download, beleza? E a gente, né, abaixou ali, ó, tá vendo? Não vai ver porque eu estou aqui. Mas, é... Vai abaixar aqui, tá bom, galera? Vai ser redirecionado automaticamente para a minha pasta de downloads aqui, tá bom? Baixou. Tá certo? Eu vou abrir aqui a minha pasta de download, beleza? E tá aqui, ó. Eu vou criar, galera, uma pasta que eu quero deixar o meu Save Editor tranquilo. Então, eu vou criar uma nova pasta aqui, ó. Save Editor, tá bom? Vou pegar aqui, ó. Tá zipado, tá vendo? Tá zipado. Eu vou jogar dentro da pasta, beleza? E agora, eu clico duas vezes com o botão esquerdo e vou vir aqui, galera, ó, na pasta zipada. Clico com o botão direito. Extract o R, que é extrair aqui, ok? A gente clicou. Vai abrir essa segunda pasta aqui em cima. A gente clica duas vezes com o botão esquerdo. Tá bom? E vamos fazer a instalação do Save Wizard atualizado, que não vai dar erro de componente. Tá bom, galera? Clica aqui em Save Editor, tá bom? Install, que é instalar, ok? Yes. Confirmou. Tá bom, galera? E aí, ele vai começar a fazer algumas instalações. E já, já, vocês vão ver que ele vai abrir e vai ficar naquela parte que eu e você sofremos e queremos quebrar tudo. Porque aquela merda me deu muito trabalho também. Eu estava com problema de erro de componente também, tá bom? Agora, vamos vir aqui, ó. Neste. Tá bom? Vai reerdi... Rerdi... 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 Redirecionar, tá bom? A pasta que você quer. Rerdi... 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 Mais ou menos... Mais ou menos... Mais ou menos... É... Salvar, tá bom? O meu já está tudo programadinho aqui, beleza? Vou em Neste, ok? Instalar. Clica mais uma vez. Tá bom? E Finish. Belezinha. Agora, né? Vai abrir o Save Editor e vai começar a baixar, tá bom, galera? As pastas lá de componente de imagem, um monte de coisa. Olha lá. Já abriu aqui, ó. Tá certo? Então, galera, a parada é o seguinte. Vou voltar aqui, ó. Então, aqui é o seguinte, galera. Olha lá, ó. Começou, tá bom? Download de componente de nomes e tal. E agora vai começar aquele... Né? Baixando todos os arquivos. E como a versão antiga estava bugada... Então, galera, é... Essa versão aqui é nova, não tá bugada. É recentemente agora, hein? Então, vocês desinstalem o Save Editor antigo de vocês. Instala essa nova versão que eu deixei aí, o Twitter certinho, do programador, do criador do Save Wizard. Lá você já segue a página. E também vai saber de tudo que tem de atualização, que foi atualizado ou não. E, claro, vai ter lá a versão atualizada. Então, galera, aqui demora, tá bom? Olha lá, ó. Tá lá, baixando, é... Componente de imagem. Nesse momento, travava. Pra mim, travava ali. Era horrível. Tá certo? E ali vai ficar baixando. Vai ficar engasgando, mas vai ir. Tá bom? Aqui eu vou ter que cortar o vídeo, porque demora um pouquinho, beleza? Assim que tiver baixado, né? O componente tudo tiver finalizado. Eu já volto com vocês, beleza? E olha aí, pessoal. Olha só que topezeira, tá? Já estamos a 96, 97, 98, 99 e não veio o erro de componente, né? De imagem, tá bom, galera? Então, é assim. Aquela versão que eu e vocês estávamos era uma merda. Era antiga, tava bugada, né? Veio toda com problema, ok? Então, temos essa versão. Ensinei do passo a passo exatamente como vocês instalar, tá bom? Agora vai vir esse... Aguarde, por favor, aqui. Demora um pouquinho. Vou dar mais um cortezinho e a gente já mete marcha aí. Fechou? Beleza, pessoal. Demora, tá? Espere aí essa palavrinha, né? Por favor, ali. Place white, inglês, tá bom? Sumir automaticamente, beleza? Você já está pronto para entrar no mundo do Save Editor, que você vai criar trajes e carros mod. E eu vou trazer, sim, como criar carro mod e trazer pro GTA Online. Foda-se que vocês não vai gostar, os caras que estão aí desfrutando dessa parada, pensando só em si. Eu estou aqui para ensinar, o canal do YouTube é para isso e eu não quero nem saber. Fechou? Vou clicar aqui. Você clica no GTA V, né? Você vai ver vários tipos de GTA. Você clica no GTA V e vai vir aqui, galera, em Open File. Open File, você agora vai achar o Save Modificado, tá bom? Então, esse que eu vou fazer aqui é o modificado para você descer os trajes sem matar a ave. Não vai estar nesse vídeo aqui. Ou pode até estar. Vamos ver se eu vou trazer esses trajes nesse vídeo ou não. Acho que vai ficar muito longo. É melhor ficar para o próximo vídeo, beleza? E aí, a parada é o seguinte. Você vai achar o Save Modificado. Então, quando você ver algum vídeo aí de GTA falando... O Save Modificado está na descrição, está aí no primeiro comentário e tal. É aqui agora, tá? Você abaixa o Save Modificado e agora a gente acha ele nesse momento. Aqui, no caso, é esse daqui. Vou clicar duas vezes com o botão esquerdo. Sim, para confirmar que eu quero abrir ele. Tá bom? E aqui, galera, abre tudo, né? Que é do GTA Offline. Aqui você pode pôr dinheiro, os personagens. Você pode mudar as paradas. Só que em um outro vídeo, tá bom? Isso eu vou procurar em outro vídeo. A gente vai vir aqui, ó. Tá vendo? Otter aqui e tem uma camisa. É aqui, tá bom? A gente vai mexer nos trajes, tá? Aqui, galera, é o seguinte. Tá vendo aqui em cima, ó? Essa primeira barra verde aqui, aqui do lado tem uma setinha para baixo. Aí vai abrir aqui, ó. Aqui seria os favoritos, tá bom? Os 10 primeiros dos favoritos lá do modo diretor. E aqui seria os 10, né? Dos mais recentes. Você pode fazer 20 trajes no Save Editor. Eu só vou explicar em 10 aqui, resumidamente, tá bom? Então vamos aqui no primeiro. Aqui, ó. Tá vendo? Short list, Actor 1. Tá bom? O ator ali dos favoritos, tá bom? Ator 1, beleza? Que é o primeiro lá adicionado aos favoritos, beleza? Então vamos aqui no 1. Aí quando você, ó. Pum. Viemos para o 1, beleza? Então vamos lá por passo. Vai vir os componentes, ok? Tudo em inglês, face. Você pode mudar a face do seu personagem vindo aqui. Tá vendo, ó? Você vem aqui, ó. Olha lá, ó. Tá bom? Eu deixo sempre em default ali. Beleza? Eu nem mexo nessa parada. Tá bom? Ó, deixo sempre aqui em default que é nenhum. Ok? Vai vir em Mask. Tá bom? Máscara. E aqui você clica aqui. Tá vendo a pinguim aqui, ó? Clica aqui duas vezes com o botão esquerdo. Tá? E aí você vem na sua setinha do seu teclado e você muda. Aí você vai escolher uma máscara que não é... Uma máscara que leve, né? Para a sessão online. Que é aquelas de Natal e tal. Que a fotinha vai aparecer em algum lugar aí em cima da minha cabeça por aí. Tá bom? Então, normalmente a gente sempre deixa, galera, a do pinguim. Tá bom? Mas aqui tem vários tipos de máscara. Mas, normalmente, a gente sempre usa a do pinguim. Porque é a melhor aí, né? E ainda é a máscara que não desbuga. Então, normalmente, vocês sigam essa dica. Coloquem a do pinguim, que é a máscara que não desbuga. Beleza? É a melhor. Cabelo. Tá bom? Higher. Cabelo. Tá? A mesma coisa. Você vem aqui e aí você... Se quiser, você muda. Tá bom? Ó. Um monte de cabelo. Beleza? Eu deixo em nenhum. Default. Beleza? É... Skin Hands. Que são as luvas. Tá? Você escolhe a luva que você quer. Tá bom? Eu tô com uma aqui. Já. Aí você escolhe. Eu sempre deixo essa daqui, que é a tática. Tranquilo. Tá? Leg. Leg seria o quê? Calça meia na canela. Tá bom? Vem aqui embaixo, ó. E aí você começa a mudar. Tá bom? As cores das calças meia na canela que você quer. Tá bom? Nesse primeiro ator aqui, eu estou fazendo um traje todo verde. Tá bom? Então vamos deixar. Clica aqui em Leg de novo e ele fecha. E você vem em Parachutes. Que seria as bolsas. Né? As bolsas do golpe. Vem aqui duas vezes em cima do nome da bolsa. E vem aqui, ó. E começa a mudar com a setinha do seu mouse. Beleza? Aí você vai ver vários tipos de paraquedas. Tá bom? Aqui no caso tem essa aqui. Default full. Green. Ó. Galera. Assim, ó. Duff bag full. Seria a bolsa gorda. Tá bom? Green. Né? Duff bag full. Bolsa verde cheia. Ok? Que seria a gorda. Que o pessoal fala. E tem a magra. Olha lá. Empty. Ok? Magra e gorda. Full. Gorda. Magra. Empty. Ok? Ok? Vamos vir aqui em choice. Tá bom? Choice. Seria os sapatinhos que você pode colocar. Tem vários do Tron aí. Você escolhe. Beleza? Aí deixa sempre combinando. Eu vou deixar o verde aqui. É o que tá mais combinando. Ok? Torço. Tá bom, galera? Torço. Você... Aqui são várias coisas que você pode modificar. Então esse traje aqui. Eu deixo... Eu vou fazer... Eu faço o quê? Eu deixo esse pedaço de pano. Porque aqui embaixo vem o próximo item. Que é o armor. Tá bom? Que é o colete de magnata. Colete, colorido. É vários tipos de colete aí. Pra você colocar. E eu deixo o magnata verde. Porque eu... Né? Nesse... Nesse... Nesse meu save aqui. Eu criei os trajes assim. Tá bom? É... Cream logos. Seria os logos. As palavrinhas mod que você vai ter nos trajes. Tá bom? Tá certo? E aí você escolhe as palavrinhas que você quer. Tem um monte aqui. Beleza? Tem um monte. Tá certo? Vamos pôr esta daqui mesmo. Pode ser qualquer uma. Nem lembro qual que tava mais, hein, galera. Vamos deixar essa daqui. Torço 2. Tá bom? Aqui no caso eu coloquei essa blusa verde. Tá certo? Você pode escolher aí. Ver o que vocês vai fazer. Tem muita coisa. Vai fuçar. Tá certo? Hacks. Seria o capacete. Eu coloquei o Ranger Helmelt. 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 Essa parada aí. Tá bom? E aqui você pode colocar o balístico verde. Você pode descer com ele também. No caso aqui eu vou descer com o Hammer Helmelt. Ok? Aqui, galera, seria o óculos, tá? Glasses. Seria o óculos. Eu deixo nenhum. Tá bom? E aí, finalizou, Armand. Terminei aqui. O que que eu faço? Você vai vir aqui. Tá vendo aqui, ó? Extract data. Um disquetezinho aqui, ó. Você vai salvar. Ok? Você vai salvar. Eu venho aqui. Clico nele. Tá bom? Aí você vai escolher uma pasta. E aí vai ter vários, é... Todos ali que você salvou. Tá vendo ali? O meu tem um... Vai pedir pra substituir. Porque eu já tenho um. Enquanto você quiser alterar. Você clica em sim, substitui. Né? Ok. Pronto. Aí você fez lá. Aí quando você... Ah, irmão, eu quero ir pro segundo traje. Você vem aqui. O meu era o One. Eu vou vir em Two. E aí, quando você for ver, ó. O meu Two aqui já é uma laranja. Tá bom, galera? Aí você vai, vai indo. Né? Aí você vai indo até o... Ten. Tá bom? Que é o 10. Ok? Aqui no meu caso, o 10 seria o preto. Tá certo? E assim vai. Finalizou tudo? Você vai fechar aqui, né? Salva no disquetinho. Fecha aqui e vem aqui, ó. Save File. Ok? Pronto. Aqui você fez tudo. Pronto. Você salvou o seu... Tudo que você fez. Tá bom? Lá naquele savezinho lá. Tá certo? Beleza. Você pode minimizar o seu... Save Editor. E vamos abrir aqui o Save Wizard. Agora toda a parte que eu vou mostrar aqui, galera, do Save Wizard, eu já ensinei isso num outro vídeo. Tudinho. Eu não vou explicar nada. Tá bom? Vou deixar o link do Save Wizard completo pra quem não conhece. Tá bom? Então, agora entra a parte do... Pen Drive. Tá certo? Eu vou colocar no computador. Tá certo? Eu vou primeiro clicar em OK aqui, ó. Eu vou colocar no computador e, ó... Ele vai reconhecer. Tá bom? Primeiro ele vai abrir aqui o que tem dentro do Pen Drive. Você fecha. E aqui ele aparece, ó. Grant F Out. Eu clico duas vezes com o botão esquerdo. Vai aparecer Current Progresso. Eu clico com o botão direito. Advanced Mod. Tá bom? Isso vocês já sabem. Tá certo? E aí, galera. A parada é o seguinte. Vai carregar. Tá bom? Aí a gente agora vai pegar aquele save que a gente fez dos trajes e vai colocar no Pen Drive e vai mandar pra nossa conta. Tá certo? Tudo que eu vou falar do Save Wizard, se você não tá entendendo, olha o link no primeiro comentário fixado. Tá bom? Que eu expliquei num outro tutorial. Tá certo? Então a gente vai no passo a passo. Primeiro o Save Wizard. Depois a gente vem em Save Editor com traje. E logo mais Save Editor pra carros, mods. E ainda fazendo o grit de trazer eles por online. E aí é uma coisa espetacular. Vai ser inédita aí. que a galera não quer ensinar. O pessoal quer fazer só pra eles e não quer ensinar ninguém. Tá bom? Setinha Import File. Clicou aqui nessa setinha. Vai no Save. Já tá aqui. Tá bom? Esse é o save que eu acabei de salvar lá com os trajes. Você pode clicar duas vezes com o botão esquerdo. Ou clica uma vez e vem em Abrir. Clicou em Abrir. Agora vem no teclado. Clica na letra. No número 0. No número 0. Cliquei. Vai dar esse erro. Eu venho aqui na setinha. Fecho. Clico agora aqui em Aplicar. Sim. Tá bom? Então todas as informações vai passar pra dentro do pendrive. Tá certo? Tranquilo. Espera a gente carregar. Tá bom? E a gente vai pegar o nosso pendrive. E vai mandar agora pro PS4. E jogando pro sistema que é pro jogo. Ok? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Modificado com sucesso. Clique em OK. Beleza. Pode minimizar aqui. Tá bom, galera? Agora vamos voltar com a imagem. Tirei aqui o pendrive. Vamos voltar com a imagem do jogo. Tiro aqui a captura. Beleza. Vamos com o nosso pendrive no PS4. Tá certo? E agora a gente vem aqui em Dados Salvos do Dispositivo Armazenamento USB. Copiar para o sistema. Ok? Clica na capinha do GTA. Clica aqui. Seleciona. Clica ali em Copiar. Clica aqui agora em Aplicar com Todos. Sim. Jogou pro sistema. Pode voltar. Clica na capinha do GTA. E agora a gente vai iniciar. Tá bom, galera? É... Acho que eu vou trazer já esse traje já agora, né? Nesse vídeo ou não? Mas vamos lá dar uma olhada no traje? Vamos ver como é que ficou? Então vamos lá. Do modo história eu já vou entrar pro modo diretor e vou mostrar pra vocês como ficou o traje. Beleza? Beleza, pessoal? Então vamos lá, ó. Aqui eu vou só subir só pra mostrar pra vocês. Vai vir aqui em Escolher Atores do Favorito e você vai ver, galera. E tem tudo aqui. Os trajes que você fez. A gente consegue jogar um crachá da IA e distintivo nesses trajes e descendo um por um. Tá bom, galera? Da forma que vocês quiserem aí os trajes ficam, né? Tem as opções lá. Tá bom? Então, pessoal, é top. Tá certo? Arrebenta lá. Isso aqui ficou sem a máscara do pinguim. Esqueci lá de colocar, viu? Que eu tava mostrando pra vocês. Mas tomem cuidado com isso. Senão vocês não vão conseguir trazer, tá? Sempre com a máscara do pinguim ou qualquer outra máscara natalina que o traje vem pra sessão. Beleza, galera? E olha só. Aqui é um packzinho. Tá bom? No próximo vídeo eu vou liberar esse save pra vocês. Tá bom? Com esses trajes que eu fiz. Tá tudo bem bonitinho. Olha isso aqui. Bugado, ó. Tá certo? Vou dar uma arrumada nos trajes. Vou deixar tudo filézinho. Isso aqui foi um só tutorial breve pra vocês aprenderem. Arrebenta no botão de like. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se liga no próximo vídeo aí que vou liberar esse pack aqui com esses trajes pra vocês descer fácil e rápido sem matar ave. Muito simples, ok? Tamo junto.